Duas jovens terão sido sequestradas e violadas numa casa em Lisboa. O suspeito dos crimes é um violador condenado, que já foi novamente detido pelas autoridades. Foi um sábado de terror para as duas jovens, uma delas menor de idade. Durante longas horas, as vítimas foram submetidas a vários tipos de atos sexuais por um homem de 41 anos. De acordo com o que revela a Polícia Judiciária, o suspeito terá feito uso do porte físico avulmado para coagir as duas jovens de 19 e 16 anos. Atraiu-as para a casa onde vivia, situada em Lisboa, e de lá não as deixou sair. Secustradas e submetidas a horas de agressões sexuais, uma das vítimas terá convencido o violador a deixá-la sair da habitação com a desculpa de que iria comprar mantimentos para os três. Foi nessa altura que a jovem não desperdiçou a oportunidade e a liberdade para pedir socorro. A PSP foi a primeira polícia a ter conhecimento do caso, mas a complexidade e gravidade da situação impôs que a PJ fosse acionada. Dias depois, e já com a investigação da PSP e da PJ consolidada, o suspeito foi detido. O homem é um ex-recluso condenado duas vezes por violação e roubo. Agora, responda pelos crimes de sequestro, violação, coação e coação sexual. Levado a tribunal para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial, ficou a saber que vai regressar à cadeia, desta vez de forma preventiva, até ser novamente julgado.